Olá dragão da área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo de Assassin's Creed, de Assassin's Creed Shadows. Cara, eu tô dois meses sem postar nada no canal, né? Me desculpem, tava meio corrido aí, tava tentando achar um caminho certo pro canal e tudo. E agora, nessa semana, saiu o novo trailer do novo Assassin's Creed, né? Então, vamos assistir ele e depois a gente vai conversar sobre as coisas que tem nele, porque tem muita coisa legal. Eu vou pausando também. Isso acontece no Japão, né? Olha o Samuraizinho. Olha o ninja. A ninja, né? Tudo que eu já conheço na minha vida. Ubisoft Originals. Nossos custom. Ah, esses três da Ubisoft são sempre legais, né? Não sei se é uma menina ou uma menina, acho que é uma menina. Nossa, essa sopa aqui do Samurai é da hora. Olha. A menina já tem habilidade, ó. Eu não sei se vai ter batalha naval, né? Legal batalha naval E também provavelmente esse jogo só vai sair pro PS5 Então talvez eu nem traga pro canal aqui, né? E aí a gente tem a nossa primeira polêmica aqui Que eu vi algumas pessoas falando Do... Do samurai ser negro, né? Que seria tipo um afro-samurai, né? E aí eu vi algumas pessoas reclamando, né? Não, eu queria um japonês, isso aqui Também concordo Dependendo da época, então Dependendo do contexto também que tá acontecendo ali Ele me parece que vai ser muito igual o Syndicate Que a gente ficava trocando, sabe? Era menininha ou era menino Então a gente ficava trocando entre os dois Eu acho que aqui vai ser a mesma pegada Ele vai ficar trocando entre o samurai e entre a ninja Mas é uma questão Algumas pessoas da internet tá falando Que não curtiu Do personagem que ele vai ser Ele é o samurai aqui Que ele é negro Ele é o afro-descendente, né? Dependendo da época histórica Que isso aconteceu Eu também concordo Que não deveria ser Um afro-samurai Dependendo da época histórica Do local Tudo que aconteceu ali Talvez Não seja viable Acho que pode ser forçado Ter colocado Esse afro-descendente Aí, né? Nesse Nesse contexto dos samurais Tudo Seria melhor colocar um japonês Não sei também, né? Tem que ver todo o contexto da história Eu acho que o Ubisoft não ia fazer lacração Com o senhor Aí as armaduras Mas demorou Para o Ubisoft fazer o negócio de samurai Olha que da hora, mano Ele é o capitão Tem um blusinho aqui na cabeça dele Ele não usa aquela máscara Porque antigamente Os samurais Eles usavam uma máscara Entre esse elmo Que ele está atindo aí Entre esse elmo Eles usavam uma máscara Para se proteger Às vezes Quando alguém jogava alguma coisa nele Na cara dele Nos olhos Eles tinham uma máscara Para proteger eles Aí aqui eles se encontraram, né? A menininha vai tomar uma missão Aí deu para o samurai O afro-samurai O samurai era um status muito top, né? Olha a lâmina aqui, ó Lâmina oculta E uma coisa aqui Que eu não sei se A família dela já era assassino Aí da Ásia, né? Ou se ela entrou para o credo ali Ou então ela achou essa Essa lâmina oculta do nada, né? Não Ainda não temos muita informação sobre Ela A história dela Aí é que começa a musiquinha Que eu até diminui um pouco Para não tomar direitos Para ter direitos autorais Aqui a gente tem uma batalha da hora Aí a A Shuriken A menina é boa nas espadas, né? Olha ela usando a lâmina oculta E aqui parece que o samurai Ele vai ser o pesado, né? Aqui ele está com Acho que se chama uma clava Acho que é clava isso aí Ele é o pesadão Ah, vai ser da hora, hein? Olha o cara atrás dele Ah, o doido assassino Olha o nome oculta dela Ela lembra Ela lembra a lâmina oculta Sabe de quem? Do Connor Se eu não me engano O Connor A lâmina oculta dele Fazia um Esse L Que parece uma Uma espada, né? Parece uma Uma adaga Na verdade Né? E aí Meu Ficou muito legal isso aqui Parece igualzinho do Connor Igualzinho E aí Ela Puf E aqui tem um trecho Que parece ela Depois de se malhar, né? Aqui, ó Que frame, ó É Aí acabou Assassin's Creed Shadow Legal Aí aqui aparece Quem é Os dois Os dois personagens, né? E tudo Mas eu vou deixar Pra outro vídeo Fiz um vídeo bem curtinho Aqui pra vocês Voltando agora Também pro canal Pior que eu tenho gostado Tão ansioso Pra esse Assassin's Creed Do Japão Finalmente A gente vai ter o do Japão E da China Os dois quase ao mesmo tempo Só que o meu mobile, né? É Também falando, galera Que não teve mais vídeo De Dead Marquise Porque o meu celular Não suportou mais Abriu o jogo Teve uma atualização Ele ficou muito pesado Não consegui mais jogar nele E o Assassin's Creed O O O O O O O A sede do Assassin's Creed Também deu uma pausada Também Tá tudo corrido E eu vou fazer mais vídeos assim De dicas Né? Essas coisas Agora com o Shadow E eu vou tentar voltar Com o Valhalla também Espero que tenham gostado E eu vejo vocês No próximo vídeo, galera Fui